Pois é galera, ainda estou apaixonado por esse cara aqui. E aí pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal DB Falcão. O meu nome é Daniel. Pois é pessoal, voltando a falar um pouquinho aqui de games mais novos, de nova geração. Pretendo continuar esse ano sendo um canal mais aberto, não falar só de retro games. Eu gosto muito de retro games, mas também gosto das novidades, gosto da nova geração. E esse é o caminho que eu quero continuar dando para o canal galera. Mas eu acho que eu vou tentar fazer um pouquinho diferente. Talvez eu divida um pouco em quadros, por exemplo, música, retro games, notícias. Uma sessão, por exemplo, para falar de games mais novos. Mas vamos ver, tudo isso aí, vocês aqui vão falando, vocês aqui vão me ajudando. O importante é fazer aquilo que a gente gosta, mas que vocês também curtam assistir. Mas então vamos lá galera, mais uma vez eu vou falar aqui do nosso Xbox Series S. Estamos entrando aí em 2024. Eu comprei o meu mais ou menos há 5 meses atrás, já está dando praticamente 6 meses. Já fiz vários vídeos aí sobre ele, porque eu curti muito o console. Vocês já viram as brincadeiras que eu fiz aí, que eu estou apaixonado. Fiquei em lua de mel com o console. E talvez esse aí tenha sido o meu console de 2023. E olha que eu comprei o Playstation 5 2023 e um Switch OLED. Mesmo assim eu acho que o Xbox Series S conquistou meu coração. Mas vamos lá então pessoal, atualizando agora, entrando em 2024, falando do Xbox Series S. Decidi fazer um vídeo falando dos 5 motivos para você comprar um Series S em 2024. Eu vou deixar inclusive passando aqui no card, galera, uma playlist que eu fiz do Xbox Series S. Lá tem todos os vídeos que eu já fiz sobre ele, como unboxing, testes, vantagens e desvantagens. As características principais. Enfim, muitas informações para vocês que querem conhecer o console um pouco melhor. Mas a intenção nesse vídeo aqui é falar rapidamente dos 5 motivos que podem levá-lo a se decidir a comprar o Series S. Então sem enrolação galera, partiu. Primeiro motivo. Pois é pessoal, é um videogame da nova geração. A gente nunca pode se esquecer que o Xbox Series S, apesar dele ser um console mais simples do que o próprio Playstation 5 e o Xbox Series X. Ele é um console sim de nova geração, com muita tecnologia de ponta incluída ali dentro. Isso para mim continua, por exemplo, sendo uma grande vantagem em relação à geração anterior. Porque quanto mais o tempo passa pessoal, mais a Microsoft está dando importância para a nova geração. Os jogos que estão sendo lançados novos, estão sendo lançados cada vez mais, só exclusivamente para a nova geração. A gente pode citar, por exemplo, o aguardadíssimo GTA VI, que deve sair só em 2025. E você vai poder jogar no Xbox Series S. E é sempre bom a gente fazer um contraponto com essa questão dele ser o mais fraco aí da nova geração galera. Porque mesmo assim ele está recheado de tecnologia. A gente pode citar, por exemplo, o Quick Resume. Que é aquela funcionalidade onde você pode sair e voltar de um jogo sem precisar desligá-lo de maneira rápida. A resolução dele chega a 1440p nativamente, que é o tal do Quad HD, que já é superior ao Full HD, o 1080p. E ele também tem upscaling até 4K. Tem taxas de frame ajustáveis no meio do jogo para não perder a qualidade ali da jogatina. Tem aquela tecnologia do Xbox Velocity Architecture, é isso? Architecture? Bom, não sei. Enfim, é uma tecnologia nova aí da Microsoft que tem no Xbox Series X e também tem no Xbox Series S. Onde a velocidade de transmissão ali dos dados do SSD é muito rápida. Então se facilita os loadings, não tem latência e a taxa de transferência de dados é 40 vezes maior, por exemplo, que a do Xbox One. Lembrando que a gente tem agora aquela versão black, galera, que é muito bonita também. Eu prefiro, na verdade, a branca, mas a black tem um armazenamento dobrado, é 1TB de armazenamento. E de maneira oficial essa versão black ainda não está disponível aqui no Brasil. E o preço desse black, pessoal, aqui no Brasil em média está saindo mais ou menos uns mil reais a mais do que a versão branca. Então eu acho que não compensa. Se você considera que o espaço aí seja importante, gosta da versão preta, também pode valer a pena. O segundo motivo é o... Design. Para mim isso é sinônimo de... Pois é, galera, deixa eu pegar aqui de novo o nosso Xbox Series S. Eu acho, pessoal, que o design é algo importante porque ele fala muito também da questão da tecnologia. O pessoal da Adrenaline também destacou isso nos vídeos que eles fizeram sobre o Series S. Não adianta você fazer, por exemplo, olha aqui, um Playstation 5 como eu tenho aqui, que é junto com o Xbox Series X, os mais poderosos da nova geração. Você é obrigado a fazer um negócio bojudo, gigante desse aqui, porque você ainda não atingiu ali um nível de tecnologia para fazer algo esteticamente um pouco mais agradável. Eu acho até que o Xbox Series X também é bonito, mas eu acho muito grande. Por isso que eu acho que o Xbox Series S, galera, esse design dele aqui de caixinha de bombom, como é o apelido dele, ele é muito bonitinho. Ele harmoniza, olha que chique, ele harmoniza com qualquer tipo de ambiente e ele às vezes passa até despercebido ali. E na minha opinião, em matéria de design, eu acho que era um dos consoles mais bonitos já lançados, não só dessa nova geração, mas também de todas elas. Por isso que eu acho que o design, apesar de não ser um fator preponderante, mas ele tem sua importância, assim, na decisão de compra ou não do Xbox Series S. E o terceiro motivo é o tamanho. Pois é, galera, já na esteira do segundo motivo de design, a gente tem que falar também do tamanho. O design dele proporciona que o tamanho dele também seja muito pequenininho. Isso facilita muito a vida da gente que tem pouco espaço. Não somente a gente que é colecionador, que a gente acabou comprando muita coisa, mas muitas pessoas que não querem ou não tem espaço suficiente para colocar, por exemplo, um Playstation 5 ou o próprio Xbox Series X. Então, em se falando de nova geração, o Xbox Series S é muito pequeno, ele cabe em qualquer lugar. Eu até vou mostrar aqui para vocês como ele se adequa bem ao espacinho que eu tenho aqui. Eu tenho um Playstation 5 aqui, fat, grandão. Tenho aqui um Playstation 3, fat. Aí eu posso colocar um Xbox Series S aqui. Ele cabe certinho. Olha que bonitinho que ele fica aqui. Está vendo? Ele encaixa direitinho. Ou também, se quiser, eu posso deixá-lo de pé, que ele também fica bem simpático aqui. Fica bem estável. Já tem os pezinhos aqui próprios para você deixar de pé também. E por isso que eu acho que o tamanho dele também é um fator importante aí para nós tomarmos de decisão. E como quarto motivo... Game Pass. Pois é, pessoal. Sempre importante a gente lembrar, se falar muito nisso, no Game Pass, o serviço de assinatura de jogos da Microsoft. A Sony agora copiou, está fazendo algo parecido já há algum tempo. Mas a Game Pass continua sendo um grande negócio, galera. Então o Game Pass é aquele catálogo com centenas de jogos disponíveis para você jogar a qualquer hora. Você tem aquele plano mais completo, o Ultimate, onde você paga R$49,99 por mês. E tem também, desde setembro do ano passado, de 2023, a assinatura chamada Core. Que é o que era a antiga Xbox Live Gold. Só que agora, ao invés de dar dois jogos gratuitos por mês, você tem acesso a um catálogo também de jogos, mas com 25 jogos. E o preço está saindo R$34,99. Pela diferença de preço, galera, eu acho que não compensa. Acho que compensa você já partir direto para o Ultimate. Mas, de repente, você é aquela pessoa que não joga tanto assim, que joga menos, que trabalha. E também essa diferença de preço aí, para muita gente, pode fazer diferença. Então, são aspectos que você deve pesar aí na decisão de qual plano assinar. Mas lembrando também, galera, que a gente tem a opção de não assinar Game Pass e fazer a compra dos jogos individualmente. E outra possibilidade interessante aí, pessoal, de você assinar o Game Pass, é que você também pode jogar os jogos em nuvem no Xbox Cloud Gaming. Que é algo muito interessante, já que o Xbox Series S, nessa versão branca, ele tem apenas 512 GB de armazenamento. Então, para muita gente que acha que isso não é suficiente, você pode jogar os jogos ali na nuvem. Você não precisa instalar os jogos no Xbox, porque os jogos estão instalados nos servidores da Microsoft. Às vezes eu não quero baixar um jogo ali, eu vou baixar o jogo, instalar, eu vou jogar, não gosto, tem que desinstalar. Então, às vezes, o Xbox Cloud Gaming serve para isso. Para você testar, aí você gostou do jogo, você faz o download e baixa ali para o seu Xbox. E por último, o quinto motivo, e eu considero o mais importante... O preço. Pois é, galera, deixei para falar no final do preço. Essa questão muito polêmica, porque desde novembro de 2023, há cerca então de mais ou menos dois meses, a Microsoft anunciou o aumento do preço sugerido do Xbox Series S no Brasil, que passou de R$2.700 para R$3.699, um aumento de R$1.000 no preço sugerido. Eu mesmo fiz um vídeo ali por volta de novembro do ano passado, falando que talvez não valesse mais a pena então você comprar o Xbox Series S, para você poder considerar comprar o Xbox One, que é o Xbox da antiga geração. Mas, pessoal, o que a gente viu até agora, lembrando que eu estou gravando esse vídeo em janeiro de 2024, é que o preço sugerido não está se refletindo nos preços praticados pelas lojas. Então deve estar passando para vocês aí, eu gravei um pouquinho, dos preços que estão sendo praticados atualmente. Então, em média, dá para ver aí que o preço está rolando por volta de R$2.600, que é sim mais caro do que vinha sendo praticado antigamente, a gente conseguia achar na faixa de R$2.200, mas eu considero que o preço não aumentou tanto assim. E é sempre bom lembrar que a gente consegue ainda achar bastante Xbox Series S de segunda mão, porque o console ainda é novo, foi lançado em 2020, por isso que garimpando, pesquisando bastante, dá para achar um Xbox Series S de segunda mão, semi novo, por um preço muito bom, que pode variar de R$1.700 a R$2.000. Mas mesmo novo por R$2.600, galera, ainda acho que vale a pena, porque um Xbox Series X, que é o mais poderoso, e um Playstation 5, você vai pagar ainda aí na faixa de R$4.000 em média. Então isso agora que eu estou gravando esse vídeo, não sei se essa política de preços vai mudar, mas ainda acho que por esse preço médio de R$2.600, acho que ainda vale a pena. Mas então é isso aí pessoal, o que vocês acham? Acho que esses cinco motivos são suficientes para você se decidir finalmente a comprar o seu Xbox Series S em 2024. Se você colocou como meta comprar um novo console nesse ano, eu acho que o Xbox Series S continua sim sendo a melhor opção. E como eu sempre digo aqui galera, se você está gostando aqui do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, vamos bater os 10 mil inscritos aí até o final do ano, agradeço muito, muito a ajuda de vocês mesmo, por favor coloque nos comentários sugestões de conteúdo, o que você acha que não está bom, o que você acha que tem que melhorar, se vocês querem sugerir algum quadro novo aqui para o canal, por favor fique à vontade, coloquem, escrevam à vontade que eu quero ler tudo, estou muito curioso. Também curta, compartilhe com seus amigos, ative as notificações, me sigam também lá na Twitch galera, eu tenho feito muitas lives lá à noite, durante a semana, finais de semana, eu estou deixando o link passando aí embaixo, aparece lá para jogar, para conversar comigo. Eu vou ficando então mais uma vez por aqui, dizendo que muito em breve tem mais, deixo aqui mais uma vez o meu grande, grande abraço e até mais. e deixo eu namorar um pouco mais com o Siris S aqui.